É, o que a gente viu, Glauco, nos últimos tempos, inclusive durante os governos Lula 1 e 2, mesmo com o programa de reestruturação das universidades, o REUNE, que ampliou o número de universidades, o que é corretíssimo, ampliou o número de vagas, o que é corretíssimo, aplicou a lei de cotas, o que é corretíssimo, tudo isso de acordo, perfeito, mas que, ao mesmo tempo, com os dados que tu mostras, não ofereceu as mesmas condições de infraestrutura para atender a essa ampliação. Então, de fato, houve um processo de uma violenta prejuíza. Para vocês terem uma ideia, também não tenho dado nacional, mas tenho dado da UFBA. O que venho estudando muito também é a terceirização do serviço público. E o que a gente teve nesses anos foi uma diminuição na UFBA do número de funcionários técnico-administrativos, diminuição do número, que não houve concursos, e um aumento enorme da terceirização. Veja, tudo bem que a terceirização para determinadas atividades tinha que aumentar, se aumentou o número de prédios, etc., etc., tinha que ter mais limpeza, mais vigilante, etc., tudo terceirizado, então tinha que aumentar por aí. Mas o que mais estranho é o número, o aumento do número de terceirização no setor administrativo, que é o que ocupa o lugar do técnico-administrativo. Entendeu? Então, teve um processo de precarização, sim. Teve. Aumentou muito o número de docentes substitutos temporários, nesse processo todo com a ampliação das universidades. Então, você tem razão. Veja, nesse dado que eu dei aí dos últimos dez anos, de 2014 a 2004, esse de 8 para 5,8 bi, no caso da UFBA foi de 183 milhões para 173 milhões, de 2014 para 2024. Nesses dez anos, houve um aumento de 46% do número de estudantes, entre estudantes de graduação e de pós-graduação. Certo? Eram, em 2014, 38.494, e foram, os dados que eu tenho no caso da UFBA não é nem 24, é 22, não estão tão atualizados, mas dá para ter uma ideia. 22, 56.373 alunos. 46% de aumento. Quando você não teve o correspondente em termos de concursos públicos, etc., etc. Então, eu assisti outro dia uma live do pessoal do Comando Unificado, de greve e tal, que pega servidores das universidades federais, os docentes, os servidores dos institutos federais, e uma live sobre a questão orçamentária. Achei interessante uma posição de um pessoal do setor dos institutos federais que levantava o seguinte questionamento. O governo lançou, o MEC lançou a notícia aí, ou a decisão de 100 novos institutos federais. Sabe qual é a posição deles? Eu achei interessante. Você sabe que hoje existem 600 institutos federais do Brasil todo. O que é muito bom, porque são as melhores escolas que nós temos de segundo grau hoje, que mais colocam a gente na universidade. Historicamente, é assim. A pergunta que esse dirigente sindical fez, vocês me desculpem, eu não me lembro o nome dele, mas é um dos dirigentes do SINASEF, foi a seguinte. Eles não têm, eles que são desse sindicato, não têm uma informação de qual foi o diagnóstico que o governo fez para definir esse 100. Não tem nenhuma informação ainda de onde esses 100 institutos vão ser criados. E por que 100? Por que esse número? Então, embora seja uma boa notícia, no geral, é preocupante que o MEC, que esse é outro problema, viu? O Antônio falou do Haddad, mas a gente tem um outro problema no MEC. Porque o ministro da Educação atual, ele não entende nada de ensino superior. Toda a experiência dele no Ceará, do ensino fundamental, é vinculado ao setor privado. Não é um estino público.